Aparição de uma moça Eita, seu cachorro Estou sentindo a presença do espírito, só aqui Estou não conseguindo Você está tímido Se você estiver aqui, se aproxime do aparelho Estou sentindo sua presença É uma moça Se aproxime do meu aparelho Se aproxime do meu aparelho Por favor, a gente quer fazer uma comunicação com você O cachorro Como é que você está gravando? Quanto é? Não posso entrar? Eu não estou sentindo o palco dela Depois eu não estou sentindo Não, só o canal podcast Quanto foi feito? Por último foi? Não, só o canal bitralat O que é o nome dela? O que é o nome dela? O que é a cozinha? A cozinha tá mais forte Tem outro quarto? Se você tiver aí, pode se aproximar do meu aparelho A gente vai fazer uma comunicação com você pra ajudar Já senti a sua presença Vai na cozinha Mas o quarto aqui tá carregado Seu quarto tá carregado Eu tô sentindo Eu tô sentindo a presença dela aqui nesse quarto Por favor, se você tiver aí Venha fazer uma comunicação Eu tô aqui pra lhe ajudar Você sente a presença dela aqui como você tá dormindo? Ela foi enterrada aqui Ela foi enterrada aqui? Se você tiver Se aproxima do meu aparelho É só pra gente ter uma comunicação Eu quero lhe ajudar Porque deu ali na cozinha Mas eu senti também Eu senti um calafrio lá Eu sinto a presença dessa moça aqui Eu tô aqui pra lhe ajudar Eu tô aqui pra lhe ajudar, tá? A moça tá pedindo pra você A gente tá aqui pra lhe ajudar O espírito que tocou no meu aparelho na cozinha Ele se encontra? Moça Moça A gente tá querendo fazer uma comunicação com você Apareça, por favor Música Tá aqui sobouco na minha costa? Muita peso na minha costa Música Música E você, por favor, se você espere, pode colocar a meditação para o senhor. Você está aqui? Vou deixar aqui. Está duxo, está duxo, começa o papel lá. Pode pegar a sua presença aqui. Por favor, pode poder, pode falar. Não tenha medo, pode descomunicar, o senhor vai ajudar. O espírito está precisando de ajuda. O espírito está precisando de ajuda. Você tinha um peso muito grande quando a gente foi para a cozinha. O espírito está precisando de ajuda. O espírito está precisando de ajuda. Boa noite. Você está aí, moça? Venha, venha, venha e se comunique comigo. Eu estou seguindo o seu presente. Chegue mais próximo desse aparelho, por favor. Como é seu nome? Fale o seu nome, por favor. Por favor, moça, fale mais um pouquinho alto. Se aproxime mais de mim. Se aproxime mais do aparelho, para a gente ter uma comunicação. Como é seu nome? Como é seu nome? Seu nome. Eu me chamo, você é o nome natural. Eu vim aqui para fazer uma comunicação com você. Porque a dona dessa casa falou que aqui ela vê uma moça. Você está aqui, não está, moça? É você que assombra essa casa? Você que precisa de ajuda? Fale mais alto, por favor. Você foi abusada aqui neste local? Qual foi o ano, moça? Foi, ela falou que mais de 30 anos. Se aproxime mais do aparelho, para a gente ter uma comunicação melhor. Eu estou aqui para lhe ajudar. Você precisa de uma vela, de uma oração? Fale para mim. O seu nome, por favor. Está falando muito baixo. Se aproxime mais de um aparelho. Esse aparelho aqui, se você se aproximar mais, sem medo. Eu estou aqui para lhe ajudar. Você quer uma vela, você quer uma oração, eu estou aqui para lhe ajudar. Lúcia. Vamos entrar mais aqui, se aproxime mais de um aparelho. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe ajudar, minha amiga. Foi, eu vim aqui para lhe ajudar. A dona da casa, me chamou. Minha amiga, você foi enterrada aqui nessa casa? Se aproxima mais do aparelho. Você era escritante da universidade, aqui perto? Sim, eu vou lhe ajudar Você quer uma vela? Você quer uma oração? Você quer missa? Ela quer missa Eu vou fazer uma oração pra você Você deu uma vela, tá? Aonde é que você quer que acenda a vela? Nesse outro quarto Tá, eu vou acender a vela aí, desse outro quarto Desse quarto pro outro, não é isso? Ela morreu nesse, nesse mundo Você Sim Lúcia, minha querida Eu sinto muito pelo que aconteceu com você Faz mais alto um pouquinho Que eu tô com dificuldade de entender A sua história Sim Você quer oração? Eu vou fazer a oração pra você E eu vou pedir pro meu anjo Meu príncipe Vim resgatar você Você vai pra um lugar melhor Um lugar de luz Meu Deus Você foi abusada Por um amigo seu? Foi? Fale mais alto Prime Prime amigo E eles ainda tão aqui Nessa terra Ainda tão vivo Ou no céu? Sua idade, Lúcia Por favor 21 anos 21 anos Tá Olha minha irmã Eu vou fazer uma oração Com toda a minha equipe A dona da casa Eu vou acender a vela pra você Eu vou pedir pro meu príncipe É... Vim... Os meus anjos de luz E asgatar você Pra você ir pra um lugar melhor Porque esse lugar aqui Não pertence mais a você Você tá sofrendo? Tá Tá bom, Lúcia Eu tô te entendendo Ela tá chorando, gente Olha, eu não choro Eu tô aqui pra lhe ajudar, tá? Ó Vamos fazer uma vela Uhum Vamos acender uma vela aqui Tá? Pra você Tô arrepiado E você vai ser encaminhado A... A outro lugar Onde tem a luz Que você possa sair daqui Tá, minha irmã? Tá Vou fazer a oração agora pra você Vá com Deus, minha irmã Muito obrigada pela comunicação Muito obrigada Ela tá chorando, meu Deus É, ela tá... Ela tá... Tá muito triste Agora você vai conseguir sair do lugar, tá? Vou fazer a oração Tá no meu celular A oração É... Ela faleceu aqui Ela falou que foi um amigo dela Da universidade E um primo Eu não sei se foi o primo dela Ou se foi o primo dele Não entendi que a... A comunicação tava meio ruim Ela foi abusada E foi morta aqui nesse local Embaixo da casa Onde a escrita fez a casa Né? Tem mais de 30 anos Que ela falou Desse assassinato E... E ela tava presa, né? Tá pedindo missa Ela tá pedindo oração Uma água A vela Eu vou ajudar Essa... Essa irmã, né? Que tá presa aqui Que eu espero que a partir de hoje Ela vá pro caminho de luz E... Não vai mais aparecer aqui, Rosa É uma moça de 21 anos Né? Que passou por... Esse sofrimento todo Tá? Deixa eu acender aqui a vela Me dá meu celular pra mim É... Duas velas Tá? Pra mim fazer a oração Pra ela Bem aqui Ao espírito, à verdade A criança o guia Ao órfão, o pai Que vossa bondade se estenda Sobre tudo o que criastes Piedade, Senhor Para aquele que não vos conhece Das infinitas E todas as lágrimas secarão Todas as dores Acalmar-se-ão E sobre a montanha Nós vos esperamos Com os braços abertos Ó poder Ó bondade Ó beleza Ó perfeição Obrigada Por mais uma vitória E queremos de algum modo Alcançar a vossa misericórdia Deus Dá-nos a força De ajudar o progresso Afim de subirmos até vós Dá-nos a caridade pura Dá-nos a fé e a razão Dá-nos a simplicidade De que fará das nossas almas O espelho onde se refletirá A vossa imagem A vossa imagem Foi Que caiu a coisa atrás Quando é espírito Ela não é espírito ruim A Lúcia Ela era uma moça boa Quando tem obsessor na casa É... Reage de outra maneira Né? Posso pegar? Acabou de acontecer É... Passa lá o K2 Então quando é entidade Todos eles me conhecem Entendeu? Quando é espírito de luz Também eu precinto E realmente na hora da oração Caiu algo atrás da gente Eu senti Ela conseguiu Gente Tamo voltando pro quarto Teve uma manifestação no quarto Tá? Na oração Vai aparecendo um vídeo aí A queda de um objeto atrás da gente E tamo voltando agora pro quarto novamente Aonde teve uma manifestação No mesmo quarto que a gente voltou Aonde ficamos bem pesados Eita! Se comodou por causa da oração Tá aqui Liga aí o celular Liga o celular A metade ligada já Tá descarregada É realmente Tô bem aqui, né? Ele fez um barulho Ela foi um negócio A gente tava explicando a situação A gente escutou o barulho aqui É... Tá sim Mas eu pego todinho, cara Eu não vou aqui Ele se incomodou com a oração Eu falei E senti mais um Aí começou a apitar o... E na galera Num vídeo aí Eu não falei nada Mas apareceu Uma coisa meio estranha Na hora da oração Quando eu tava mirando Aqui pra parte do par Eu vou ligar os Facebook Ele tá se incomodando Não tô falando Ele tá ligando Eu tava gravando a oração Eu escutei Três barulhos Na cama Tu sentiu quando caiu algo Atrás da gente Que na hora da oração? Uhum E na cama também Como se alguém tivesse deitado Só que eu segurei a base, né? É... Realmente eu tô sentindo presença Vamos lá, né? Vamos se comunicar Você quer se comunicar comigo? Aproxime-se do K2 Como você fez agora Olha, voltou Você se manifeste agora Aqui é Sheldon Agora, em SB7 Vamos lá É... O Espírito O Espírito O Espírito que se encontrou É a entidade? Pode falar Eu estou aqui Você ficou com raiva Por causa da oração Que a gente fez pra... É a Lúcia, né? É, a Lúcia E a Lúcia foi encaminhada, gente É, que ótimo Você se incomodou com a oração? Ó, tá ficando Atividade Você se incomoda com a oração? Você que está aqui Manifeste-se agora Estou aqui Só para o seu lugar É isso, por favor Se manifeste agora Tá, tá ficando mais forte Não tô ouvindo Já tá falando É a entidade Pode falar A Lúcia já foi Estou abaixando Já, é, está Sabe o seu nome? Atividade Seu nome, por favor Por que você derrubou A... Um objeto Atrás de mim Na hora da oração? Dentro da cama Você ficou com raiva Só que tá Vai atrás dela Vai atrás dela Vai atrás dela Não tô lhe vendo Mas por que você está aqui nesse quarto? Era você que estava segurando a onda? A Lúcia? Tá bom, Leila Tá, eu sou a Leila mesmo Mas o meu canal é Elana Elana Sobrenatural É um homem É um homem Pode falar Você quer se comunicar comigo? É porque assim, gente Eu sou a Leila, né? Aí no meu canal É Elana Sobrenatural Pode mandar um recado Um recado Rosa É a dona da casa Rosa Dona Rosa Deixa eu Chama ela a vitrola Dona Rosa É a dona da casa Sim Você tá Você tá aqui no quarto da Rosa Gente, atividade paranormal agora A dona da casa Ela me chamou aqui Pra fazer a sua comunicação E Depois que eu saí Eu fui pra sala Os meninos viram Alguém passar pra cá E você Por que você tá atrás de mim? Não, querido Eu sou protegido Você não vai tocar em mim Eu sou protegido Eu sou protegida Eu sou protegida Pelo meu anjo da guarda Né? Espírito Santo E você não vai tocar em mim Tá, eu vou sair, sim Vou sair da casa, sim Mas primeiro Eu quero que você saia da casa Que você tá aqui Não pertence a você Eu não tenho isso aqui Olha o nosso Ele tá no meu dedo Não tá atrás, não tá atrás Não 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 tenho medo de você Eu sou de Deus Né? E meu príncipe Ele tá me acompanhando E você não vai tocar em mim Dona Rosa Dona Rosa tá aqui, ó Recado pra senhora, dona Rosa Eu vou sair Sai Me sai do seu quarto Tá te incomodando Não é isso? Fala o seu nome, por favor Fala o seu nome, por favor Atrás de mim, mas por que você tá atrás de mim? Vou fazer uma oração Você quer uma oração? Vela? É vela, dona Rosa Ele quer uma vela Ele quer uma vela É... Por você Ela vai acender essa vela pra você E você vai deixar ela ficar em parte Aqui no quarto dela? Ah, você foi enviado pra ela Que você pode me informar? Quem foi que me enviou? Fale mais alto Toque mais aqui no meu aparelho Pra me sentir mais a sua presença Dona Rosa Pegue lá uma vela A senhora ainda tem mais uma vela? Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá cortinho É, ele tá bem aí onde eu tô pra Quer dizer que você foi enviado pra dona Rosa Você pode me informar, a pessoa que me enviou? É um egum, gente É um egum? Nossa Olha Não, não vai me fazer o mal, não Ela vai acender uma vela pra você E você vai sair daqui E você não vai mais pertubar essa senhora, tá? Que é a casa dela, o quarto dela Pergunta quem fez pra ela Consegue descobrir o que foi que fez pra ela? Fale pra mim Quem foi que enviou você pra ela? Dona Rosa? Isso aqui era uma porta, era? Ah, você tá aqui nessa porta Isso Mas você vai sair em nome de Jesus Em nome de Jesus você vai sair desse quarto Você não pertence, você vai sair daqui E a pessoa que me enviou Ela vai, vai receber Deus vai proteger a dona Rosa E você vai sair daqui Vai me sair daqui Cê tem uma vela Deixa, dona Rosa, coloca essa vela bem aqui Ela vai colocar a vela pra você E você vai prometer que você vai sair daqui Bem aqui Não, eu vou sair depois da vela Vou fazer oração Outra oração E você vai sair daqui Não vai acompanhar a gente também, tá? Cê vai ficar na rua Porque lá que é seu lugar Então vai pra outro lugar É, eu tô julgado Não tô falando, tá? Eu tô julgado Eu tô julgado É, a casa aqui é na esquina Nessa casa, tá? É, essa casa aqui é na esquina É, na esquina, é julgado Ele pode ter aparecido Ó, ele tá irritado Vamos fazer uma oração Que... Connected Olha só como tá É, ele tá... Tá... Pode ter um pouco de peixe aqui Deitou na cama da dona Rosa, foi? Foi, a gente tava... Eu pressenti, né? Falei, olha, tem mais uma Teve um barulho primeiro, não foi? Caiu água atrás da gente Você sentiu? Ele jogou o negócio Eu ouvi, a gente olhou Você viu que a gente olhou? Eu esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente O retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei A minha salvação Amém 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 Vamos rezar um Pai Nosso